Ninguém sabe por que eu vou liberar o esporte. Os caras não gostaram não. Aumenta? Na terra. A população não gostou não. Mas aí a gente engana eles, ó. Não, não. Subsidiar a eletricidade. O agrário é pro... É pro movimento sem terra. Não, cara. Eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Ele vai gostar, velho. Valeu. O governo troca cargos pro poder. Mentira. Fiz nada disso. É, mas isso aí é a mídia te difamando. Padrão. Ah, então eu vou... Privatizar os colegas. Essa é a primeira coisa que eu faria com... Isso aqui... Eu acho que eu vou fazer isso. Que vai aumentar pra caralho a população. Quando a população estiver na merda. Mas eu acho que é pra frente, né? Pro de empréstimo FMI. Olha aqui. 90% e 80%. Vamos liberar com certeza. O que é isso, cara? Caraca, velho. Que zoado. Ai, porra. Cadê eu abrir uma conta na Suíça? Homenagear as Forças Armadas ali, ó. Eu vou fazer isso. Mas primeiro eu vou fazer isso aqui. Porra, eu botei pesquisa. O meu pessoal não gosta de pesquisa? O que é? Eu tô indo pro macio. Eu... É? Dá pra fugir. Às vezes eu vou... Eu tenho um negócio desse. Vou defender a nação. Defender a... Make Banana Stone Great Again. Isso. Você não tinha força. Você não tinha a força armada. Claro que eu tinha. Porra. Caraca, você ainda ganhou dinheiro pra guerra. Você não tá ligado. Aqui nós é bravo. Eu homenageei o exército. O homenageou? Galoro? Acho que sim. A despesa... 57 mil. Então, muito caro. A população tá na merda ou não? Mudeu nos sociais. O bom é o exército ficar puto com isso aí. Poder fazer os sindicatos? Uhum. Não tem problema não. A gente faz isso. Depois a gente faz isso aqui. Não mudou nada. Ah. Pode pegar. Ah. Pode pegar. Ah. Pode pegar. Ah. Ah. Pode pegar. Ah. Pode pegar. Pode pegar. Dá pra aparecer um espião nessa, hein? É. 42. Despesa de 5 mil. Saúde aumenta tudo. Menos os políticos. Caguei pros políticos. Como é que os políticos vão fazer centro social pra pegar voto se a saúde tiver funcionando? Felipe? Você não pensa não? É. Nas pessoas? Que absurdo. Eu não juro pra você que não tem nada que na minha cabeça ajude os políticos. Faz uma pancada no zap. Vim viazão de terra. É. Os vagabundos do momento social. Trabalhar o cacete. Não é? O que é que tu alugou a base? Deixa eu te dar um tapinho. Tá. Vai lá. O que é que tu alugou a base? Suze dinheiro, pessoal. Reduzir o caro de comissionados. Ou só os políticos vão ficar puto contigo. O exército não ficou muito feliz com isso. Já caso os outros. Eu acho que temos que fazer mais prisões, tá ok? Aumentar as cotas, pessoal? Com certeza. Vou me fuder daqui a pouco. É um movimento social que te mata, um p***. Nossa, tá acabando, velho. Que dinheiro. Eu sei. Tô gastando aqui pra aparecer o que eu quero. Eu fico em reserva indígena, não diminuiu o dinheiro, não? Não. Prenderam opositores ao governo? Desenvolva do gabinete, p***. Acho que é o que eu... Caralho, gabinete. Tô maluco. Eu fali, cara. O dinheiro acabou a zero mesmo, né? Ah. Vamos ver. Vamos ver. Quantos votos você vai ter? Qual é o que cai? 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 É, acho que é o lado que sobe mais rápido, né? É, acho que é o lado que sobe mais rápido, né? Pô, mas eu estava tão bem Os políticos estavam puto contigo Nossa senhora Nossa senhora Eu acho que Zero 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 zero, eu fali Eu achei que você ia ser melhor do que eu nisso Felipe Eu também Ah, mas você foi, você levou 22 meses 22 meses, fiquei quase dois anos, quase a Dilma Eu não Não levei nem Muito mal um ano É Um ano e quatro, né? Isso aí Vazio Acabou? Mais uma? Mais uma Vai você, meu braço sacado Aí eu vou fazer zoado Eu vou na violência agora Eu vou Cadê? Onde é que eu vou? Onde é que eu cabo com o negócio? Aí, esse aí é bom, ó Programa de espionagem Pô A primeira É Primeira É, primeiro vamos aqui, né? Vamos vender uma ilha Xareirando Xareirando Privatizar o Correio O que você vai fazer? Era privatizar o Correio? Espera aí Concessão de aeroporto Para diminuir despesas em 10 Mas eu vou fazer Fazer um bagulho diferente Eu vou tentar arquitetar o bagulho Para eu tomar Para eu tomar Para eu tomar Com o exército Eu vou tomar o Bananistão Eu acho que dá para tomar o Bananistão com o exército Hã? Isso aí é bom para aumentar política, né? Eu não gostei, não Ah, velho Você já está um puto comigo? Caralho, diminuiu todo mundo, velho Queria ter dado isso Controla o Poder Judiciário, velho Pera aí, não Eu preciso dar uma melhorada nos bagulho ali O que eu tenho para mexer aqui? Por que os militar não gostam de Elisabeth? Sei lá Não, não vou dar uma desapropriação Quem vai ficar a puto comigo? Todo mundo Menos o Movimento Social Opa, dá um subidinho no exército Fecha o congresso, exército que você gosta Fecha o congresso, mas agora não Vou fechar Ah, isso aqui eu nunca vou fazer Se der para isso fazer isso Venderá mais outro país Se venderá 12 mil Mas acho que o exército fica bolado como eu faço isso Media, media, media Claro, com certeza mesmo Não É que é todo mundo usado Meu Deus, eu preciso Construir novas estradas Opa, foi bom assim Não vou fazer o... Vou construir o... Ah, sua excelência acredita em Alinx? Sim, 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 pelo amor de Deus Sim É o Movimento Social velho O Movimento Social eu fico feliz porque acredito em Alinx Abre uma conta na Suíça Abre uma conta na Suíça Não vou abrir uma conta na Suíça Eu vou... Prende oposição velho O que que tu vai fazer então? Eu acho que eu vou ter que privatizar o escorreio Não, eu não posso privatizar o escorreio Eu preciso fazer A galera ficar feliz comigo A Population Taxar herança Quem fica feliz Eu acho que reduzir o ministério Deixar a população feliz Deixar os políticos mais putos, né? Vai balancear, né? Vai diminuir o exército Põe não Vem decreto se tem alguém A educação a distância A educação geólica A subida boa ali Ela não vai tomando Não, não Nenhum ano, né? Do tempo nem que fechar o congresso Putz Morreu, André Caramba Ninguém sabe o que eu sou tão ruim nesse jogo Você é ruim Você é um mau presidente Eu sou um mau presidente Fábio presidente, você é um ótimo administrador de uma borracharia É verdade Gente A gente vai ficar por aqui Porque eu não aguento mais ser presidente Ser presidente é muito difícil Entendeu? Eu gostei, comi bastante biscoito E até a próxima Valeu